Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Sueli Oliveira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu sei que eu estou um pouquinho sumida do canal, faz mais ou menos umas 5, 4, 5 semanas que eu não posto vídeo, mas eu estou bem, tá? É porque eu quero um 10, onde eu posto um vídeo? Porque meu telefone, a memória dele está pouca, sabe? Eu quero gravar vídeo longo, eu estou com alguns flores longos, eu não consigo. Então, isso acaba me desanimando, de certa forma, entendeu? Me desanimou, então eu não estava puxando vídeo. Mas aí eu também pensei assim, a gente não pode desistir tão fácil das nossas coisas, do que a gente quer. Então, eu vou gravar vídeo para vocês, para o canal, não vou deixar de gravar. Porém, eu vou gravar vídeos mais curtos, entendeu? Eu estava querendo fazer um diário da gravidez de Heloísa, de como foi a gestação, como foi o diário não relato, de como foi a gestação, de como foi o parto dela. Só que demora, não tem como. É mais de 20 minutos e o meu telefone não dá, eu não consigo mesmo escolher um monte de aplicativo. Enfim, então eu vou gravar, vou voltar a gravar para vocês, né? Mas aí eu vou gravar com vídeos mais curtos, para não deixar o canal sem vídeo. Então, eu estou aqui no carro porque eu estou indo lá na feira. Eu já estou indo no domingo e está sem algumas frutas lá em casa. E agora, no final da gravidez, eu estou comendo um monte. Agora é a hora que o pernafone é peso, né? Então, ele... Eu estou sentindo muita fome. E aí eu estou... Comendo mais frutas. Eu prefiro comer mais frutas, né? Do que ficar comendo... Besteira. Então, eu estou indo lá e vou gravar para vocês... É... A Elisa está falando. Ela está aqui atrás. Já mostro lá para vocês, gente. É... Estou indo lá, vou gravar... As minhas comprinhas que eu vou fazer. Não são muitas coisas, não. É umas coisas só para semana mesmo. Entendeu? E eu vou levar vocês comigo. E eu vou levar vocês comigo. Voltei, meus amores. Cheguei em casa em mais ou menos uma hora. Eu deitei para descansar um pouco. Porque eu estava muito cansada. Só foi eu e a Elisa. Eu botei ela no carrinho, né? No carrinho guarda-chuva que eu tenho dela. Que agora não vai ser mais dela. Vai ser do Bernardo. Ela nem usa esse carrinho, gente. Eu só coloquei mesmo. Só usei mesmo com ela hoje. Porque como eu estava indo na feira sozinha. O Emerson trabalhando. Para eu poder ter mais facilidade, né? Com bolsa, no carrega-peso. Botei a bolsa no carrinho. E ela sentadinha. Então, ficou melhor para mim. E aí, foi tranquilo. Mas aí, gente. Não adianta. Eu fui cansada. Comprei pouca coisa. Não comprei muita. Porque eu estava, como eu disse, muito cansada. A feira é pequena. Eu não fui numa feira grande. Fui numa feira bem perto aqui de casa, sabe? E essa feira perto aqui de casa era pequenininha. E também já estava tarde. Aquela hora que eu saí de casa era por volta de... Acho que umas 11h30 por aí. Eu acordei tarde hoje. E... Aí, o que acontece? Eu fui aqui perto de casa. Cheguei. Lá já não tinha tanta coisa. A feira também é pequena. Mas não tem tanta variedade. E... Mas eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Então, gente. Eu comprei três ameixas. Aqui em casa. Só quem gosta de ameixa sou eu. O Emerson não é muito chegado. E nem a Eloísa. Então, eu comprei só para mim. Eu queria ter comprado morango também. Só que não tinha lá. A feira não tem muita variedade, sabe? Como eu falei. Então, eu não comprei... Não comprei morango. Porque não tinha. Queria ter comprado melão. Só que o melão estava feio. O que estava feio também era... Era uma mão. Também estava muito feio. Então, eu não trouxe. Trouxe... Ah, e eu queria comprar também acerola. Só que acerola eu não achei. Não sei se está na época... Se não está na época de acerola. Porque eu estou com muita vontade de comer acerola. E eu não encontrei. Mas eu trouxe uva sem caroço. Essa uva aqui. Quem gosta muito é a Eloísa. A uva sem caroço. E a ameixa. Eu vou colocar de molho. No vinagre. Eu coloco no bicarbonato primeiro. E no vinagre depois, né? Só que eu não vou colocar no bicarbonato. Porque acabou. E eu esqueci de comprar. Então, eu vou colocar só no vinagre. Esses dois aqui. A banana também. Comprei uma dúzia de banana. Comprei água de coco. Meio litro de água de coco. Comprei esse abacaxi aqui. Abacaxi. Até um pouquinho verde. Mas... Eu comprei. Eu prefiro comprar assim. Para também não estragar, né? Comprei ovos. Esse aqui eu comprei no mercado. Comprei ovos no mercado. Creme de leite. Dois leites condensados. E... E esse leite de coco aqui. Isso daqui é para eu fazer um bolo. Que eu tenho que fazer um bolo essa semana. Semana aniversário do Emerson. Então, eu vou fazer um bolinho para ele. É... Comprei manga. Uma manga só. Tá vendo? Uma manga só. Eu compro mais mangas. Só que... Para fazer suco. Eu compro mais para fazer suco. Só que o meu liquidificador quebrou. E aí... Não tem como eu fazer. Gente, me desculpa. Eu estou falando assim. Parece que estou... Falando cansada, né? Mas é porque... O final de gestação é esse mesmo. Qual é a coisinha que eu faço? É... Falo... Conforme eu vou falando, eu vou ficando cansada. Então, relevem isso daí. É... Kiwi. Comprei três kiwis. Quem gosta de kiwi aqui em casa também sou eu. É... E Eloísa. Eloísa também gosta. Mas nem... Não é tanto não. É... Comprei melancia. Melancia eu comprei essa daqui fininha. Eu gosto de comprar um pouco mais grossa. Só que para fazer suco também. E como eu estou sem liquidificador, não vai ter como. Comprei... Coloral. Né? Comprei esse tempero aqui para frango. Né? Temperinho para frango. Esse aqui eu nunca usei. Vou experimentar. Comprei para experimentar. E comprei... Chumichurri. Que eu gosto de colocar na carne. Tá? Então eu vou botar... É... Isso aqui de molho. E... Vocês vão acompanhando comigo. Música... 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 Gente, eu vou colocar a melancia nesse prato. Porque eu acho que vai ficar melhor do que no pote. Ó... É melhor. Depois quando for diminuindo... A gente vai comer e eu coloco no pote. Deixa eu comer no prato do que no pote. Deixa eu comer no prato do que no pote, tá vendo? E... Ao ver a ameixa... Eu vou deixar nesse pote aqui mesmo. Mas aí como eu tenho que lavar... Ela, né? Porque tá condenado, tá só mais uma água. Eu vou só colocar aqui... Nesse outro pote aqui pra... Nesse outro pote aqui pra... Facilitar, tá? Tá? Aí o que acontece? Eu coloco... Como eu falei pra vocês... Eu coloco no... Bicarbonato... Porque o bicarbonato mata... Noventa e nove por cento, né? De noventa e noventa e nove por cento dos... Dos... Dos bactérias, né? E elimina... De noventa e noventa por cento dos agrotóxicos. Então eu coloco no bicarbonato primeiro. Uma avenha no bicarbonato. Depois eu... Tiro a água do bicarbonato... E coloco na água com vinagre. Entendeu? É o que eu gosto de fazer. Eu costumo, entendeu, né? Tem gente que coloca cloro... Tem gente que coloca só no vinagre. Eu acostumei a fazer assim. Hoje eu tô fazendo só no... Só no vinagre porque eu... Esqueci mesmo que tinha acabado o... O bicarbonato. Mas enfim. É... Vou tomar elas aqui, ó. Acho que fica melhor botar nesse pote. Mas, ó... Acho que tá melhor botar nesse pote. Acho que tampar que vai ser difícil, né? Deixa eu ver. Tá bom. Deve pegar pra tampar. Tá bom. Tchau. 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 Música Oi gente, deitei de novo Deitei aqui na cama de novo um pouquinho pra poder descansar Toda hora eu fico assim, gente, não adianta Falando da gravidez, né Essa minha gravidez está sendo assim A Heloísa, nossa, totalmente diferente Toda vez eu falo isso, gente É porque é muita diferença mesmo, muita diferença Mas enfim Deixa eu falar A Heloísa não apareceu no vídeo Porque lá na feira estava Estava muito barulho Não tinha como eu gravar, sabe E aí quando eu cheguei em casa, estava cansada Deitei um pouco Ela falou que ia ficar brincando no quarto dela Quando eu vi a Heloísa já estava dormindo Está dormindo até agora Aí ela não está com fome, né Porque ela tinha tomado café Eu também, a gente comia na feira Então ela chegou E foi brincar Esse barulhinho que vocês estão escutando É o ventilador, tá gente É... Enfim Eu vou finalizar aqui o vídeo pra vocês Porque Como eu disse Não dá pra fazer um vídeo tão longo, né Por conta da memória do telefone Eu até tenho cartão de memória, gente Tenho cartão de memória Está no meu telefone Só que eu não consigo passar minhas fotos É... Aplicativo Essas coisas Pro cartão de memória Não vai Eu até falei pro Emerson mexer pra mim Pra ver se ele consegue, né Que ele entende um pouco mais do que eu É... Eu conseguindo resolver isso Se Deus quiser Eu... Aí eu consigo gravar um vlog Um pouco mais longo Então, gente Eu só voltei mesmo Pra poder finalizar o vídeo pra vocês É... Eu vou ficar postando vídeo toda semana Tá vindo mais novidades aí no canal Agora Eu pretendo gravar É... Quando o Bernardo nascer Pretendo gravar os primeiros dias com ele Mas tem de novidades É... Se você não for inscrito no canal Se inscreva Pra você não perder os próximos vídeos, tá bom Deixe seu like Comenta aqui embaixo Se você gostou do vídeo, tá Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau